A luz piscante não é um mero adereço do carro e de tão importante poderia evitar a cada ano mais de 2 milhões de acidentes em todo o mundo, de acordo com o levantamento da Sociedade de Engenheiros Automotivos. É uma informação importantíssima, né? Lida com a vida da pessoa, você está indicando para onde vai, se você não der a seta, a pessoa pode passar na frente do carro e vai ser atropelada, né? Sem contar que o gesto simples de ligar a seta é obrigatório. No Brasil, o Código de Trânsito estabelece pelo menos três situações para o uso da seta. Na saída do veículo, ao fazer uma conversão e também na mudança de faixa. Mas nas principais vias de Belo Horizonte, como o cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas, não é difícil flagrar motoristas que desprezam o item de segurança. Se nós depararmos com qualquer condutor de veículo automotor efetuando conversões à direita, à esquerda, ou até mesmo mudança de faixa, sem indicar a sua intenção através do dispositivo de seta, realmente é confeccionado o auto de infração de trânsito. O desrespeito se repete também na região da Savasse. Até quem trabalha no trânsito e, por isso, deveria ter mais cuidado, não sinaliza. Tem muita gente que está acostumada a dirigir no trânsito e que não dá seta, não. Mesmo os taxistas? Mesmo os taxistas. No geral, né? Para quem não tem o costume de ligar a seta, cuidado. Além do risco de provocar acidentes, a negligência pode gerar multas. Ele paga multa de R$ 127,69, ganho de cinco pontos no prontuário de habilitação, além de infração grave. Legenda por Sônia Ruberti